Música Salve, salve meus queridos! Bom domingo pra você, bom domingo pra você que está aí assistindo No Facebook, no Youtube, no Instagram Quero agradecer imensamente a sua audiência E desde já quero agradecer as pessoas que vêm compartilhando Vêm curtindo, vêm comentando Esse nosso programa que está novinho, ainda é criança Então eu queria agradecer bem rapidinho Não vai demorar muito, só alguns nomes de algumas pessoas Que eu acho que é importante a gente comentar Essas pessoas que ajudaram a gente a escolher o nome do canal Beleza? Então vou falar aqui bem rapidinho o nome Laércio, Caça, Matheus, Thaís, Anderson, Andressa, Regis, Lauana, Janimara, Rafael, Jordão, Cleonice, Tereza, Raíssa, Carlani, Leno, Ana Paula, meu amigo Sávio Bezerra, o Zaniel e o Júnior também Cássio, cortador de cabelo, o cara se garante Jonathan, Marinalva, Daniele, Fabiana, meu amigo Guilherme, tá? E o Rian e o Jeff Pessoal, é o seguinte A gente ia trazer uma entrevista, como eu falei no vídeo anterior Próximo domingo passado Só que infelizmente Não conseguimos Pois é Não conseguimos trazer o nosso entrevistado Mas pode deixar que no próximo domingo É garantido Ele vai estar aqui Vai estar falando sobre uma história emocionante dele Que acredito que cada um aqui vai gostar Beleza? E eu também queria pedir Mais uma vez ressaltar você Que está aqui vendo a gente pelo Facebook Curte Comenta E você também que está por aqui Está vendo aqui no YouTube Quero que você também compartilhe Se inscreva Você que não se inscreveu Pode se inscrever Marca aí o sininho Para você já ficar ligadinho Dos próximos vídeos que a gente vai mandar É importante para a gente, tá bom? Dá esse salve, dá essa forcinha para a gente Beleza? Mas a gente trouxe Não uma pegadinha Mas a gente foi Deu uma volta lá no centro da cidade A gente fez uma entrevista Com algumas pessoas Fizemos algumas perguntas peculiares Diferentes E vamos ver a reação Vou chamar o Jonathan O Jonathan esteve com a gente Num estralar de dedos E aí Jonathan Como foi lá, cara? Beleza, meu filho? Isso aqui é o galé que está envolvendo a equipe Das pegadinhas Cara, como foi lá? Dá só uma prévia aí Não fala não Que é para o pessoal não saber, né? Foi mó engraçado, meu Deus Vocês vão ver aí Assistem aí Que vocês vão gostar muito É, como ele falou Então Roda aí Solta aí O que é que tu acha da ideia de uma ameaça turna? O que é que tu acha da ilha de uma ameaça turna? E se eu for e falasse para você que é heterossexual O que você acharia disso? Rapaz, seria complicado Mas aceitável Por que seria complicado? Porque o mundo está girando em torno da sexualidade hoje Todo se discute O que você acha da ilha de uma ameaça turna? A ameaça turna? Mas existe essa previsão? Não, ele foi a ameaça turna Qual a ameaça turna? Vale Não, a ameaça turna mesmo Não existe Não existe A ameaça tem previsão, mas a ameaça turna Até agora eu não sei Então você acredita que o homem foi a ameaça turna? Não, tem previsão de ir Ah, tá O que você acha do homem ter ilha da ameaça turna? Ele é saturno, o que é que significa isso? Tipo, ele aí saiu do planeta Terra E foi para saturno E se seu filho falasse para você que é heterossexual Qual seria a sua opinião? Ah, isso é um problema dele, né? Sexual, literalmente, o problema sexual é dele, né? Você aceita de boa Para fazer o que, né? E o que você acha agora da nova lei Que foi aceita no plenário Que todo esse Cristo precisará de usar a carteira? O que foi interessante para a população Eu acho que vale a pena Vale, né? Você aceita de boa? Com certeza Você se considera heterossexual? Eu me considero Ah, você se considera, né? E o que você acha da nova lei que foi aprovada semana passada Que para a unidade de bicicleta precisa ter carteira de habitação? O homem foi a lua Você acha que ele foi a lua mesmo? Ele foi a lua? É? Isso é uma coisa que... Isso é um negócio que... Para ir a lua Isso é uma coisa que... É... Inexplicável, né? É... É... É porque... Eu não li ainda, mas se for... Você acha legal? Você aceita essa lei? É, tem que ser Porque se você não... Se o país não tiver leis Não funciona nada Tem que ter leis E que seja aplicável Que seja leis Tu acha que o homem tem da Saturn Não sei rir A lua É porque O pai é a lua Só se for num aparelho Muito, muito bem ampliado Ampliado um reforço Você acha que ele poderia ir à lua? Se tu tem filhos Então E se tu tivesse um filho E ele chegasse para a turma e falasse que era heterossexual Que é o que tu achava disso? Ah, não Tu aceitaria ele de boa? A cidade E qual a tua opinião sobre quem é? Normal Tu aceita de boa E da nova lei Que foi aprovada para que os ciclistas usem carteiras de habilitação? É... Isso daí é uma coisa que... Não é o mundo É os mandantes que administram o país E se teu filho falasse para ti que era heterossexual O que é que tu achava disso? Depende da idade dele Depende da idade dele? É Você decidiu o que ele quer ser Tu é hétero? Tu considera hétero? Não Mas também... Eu não tenho preconceito Sobre hétero Ou coisa do tipo Você acredita que o homem chegou à lua? Não é direito Sim E se seu filho chegasse para você e falasse Pai, eu sou heterossexual O que você ia falar nessa situação? Eu não tenho filho ainda, né? Não tenho? Mas caso sim, se tivesse Se você tivesse um filho e falasse que ele é heterossexual Eu tinha que aceitar, né? Tinha que aceitar, né? Você... Você se acha heterossexual? Hum... Oi? Tu não faz a minha É... O que é que tu acha? Da nova lei Que foi... Que foi aceita no... Na câmera agora Que... Para andar de bicicleta precisa ter carteira Não Não Tu não aceita? Não aceito Por que tu não aceita? Eu também sou ciclista Ah... Ah, é que... Mas qual seria o fato de um ciclista ter uma carteira? Pra... Porque tu sabe que tem muito acidente no trânsito, né? Sim, sim Isso ia evitar demais Aí tua... E aí, pessoal Como vocês viram a pegadinha Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente lutou, esperniou pra chamar algumas pessoas Tem pessoas que não... Tiveram algumas pessoas que não quiseram Mas deu tudo certo Né? Vocês viram pelas respostas aí Mas... É isso Sempre com... Com bom humor A gente vai levar nas coisas E no mesmo ritmo Do mesmo humor É... É... Tem um cara Que é muito conhecido no Brasil O... Siqueiro Júnior É um cara que ficou famoso, né? Pelo jeito dele de... De reportagem Tá? Eu vou... Dá uma olhada no bico nesse vídeo aqui Orange Orange Laranja Laranja Salsicha Salsicha Pois é Tem esse cara aí, né? Da produção dele Eu também tenho um amigo da reportagem Que é do mesmo jeito Dá só uma sacada aqui Vou chamar aqui o Jeff Que é o nosso... Nosso cara aqui da produção Que ele é responsável pela iluminação Dá só uma sacada Ele não é Mas só percebe o jeito que ele... Que ele... Que ele pronuncia algumas palavras Jeff Tudo bem, Jeff? Tudo bem Cara, manda a galera se inscrever no canal Já mandei, mano Ok, deu certo? Cara, é o seguinte Como tu viu aí no vídeo A gente sabe que você é um rapaz Homem Né? Mas você tem um jeito Que é engraçado Vou fazer a mesma pergunta que o Sequeira fez lá pro... Pra produção dele Beleza? Pode ser Você vai repetir Tudo tranquilo Beleza, então Eu vou falar algumas palavras Eu só quero que tu Repetir, né? Pra você repetir Beleza É uma coisa séria aqui Tá bom? O cara repete pra mim Chiclete Chiclete Normal, normal, né? Vem cá, macho Voltamos, nos recuperamos Tá Vou fazer mais duas perguntas Beleza? Fala do teu jeito, cara Eu sei que tu tem essa seriedade Tu tem esse jeitão grandão O cara repete pra mim Orange, direito Orange O nome da... Da nossa primeira dama Do Brasil Que é a Michelle Fala o nome dela, Michelle Michelle, hein? Michelle A última A última, cara É uma coisa feia Orange 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 É orange não Por chiclete Fala corante Tá bom, mas entra ali Pois é, pessoal Voltando É muita molecagem Aqui É muita... É... Nosso programa é assim, né? Algumas coisas sérias Outras E antes de dar tchau Finalizante Eu vou ali tomar uma água Mas eu quero deixar aqui O nosso amigo Jonathan Pra dar um recadinho Pra você Galera, eu tô passando aqui Pra deixar um recadinho Básico pra vocês Pra vocês deixarem Pergunta Desafio Qualquer tipo de desafio Eu, mais o meu colega Rian e o Jefferson Qualquer outra pessoa Da nossa equipe Vai tá fazendo Desafio As perguntas Então deixa aqui, ó Aqui embaixo Nos comentários No Facebook Ou no Instagram Pode enviar Nosso direto Que nós vamos tá Fazendo nossos desafios Que as perguntas Vão ser todas respondidas Pois é Você viu o recadinho Do Jonathan É Pode botar aí o desafio Que parece que eles vão cumprir mesmo Vocês vão cumprir mesmo Vão fazer mesmo Qualquer coisa que alguém pedir É uma galera que pega pesado Pois é, pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Tchau